Oi pessoal, tudo bom? Me desculpem pelos últimos vídeos que eu fiz, eu fiz na biblioteca, então eu não podia falar muito alto e depois eu fui dar uma olhada nos vídeos e não tinha como mudar e eu já tinha saído de lá. E uma amiga minha me fez uma pergunta bem interessante e eu vou fazer um vídeo pra explicar um pouquinho sobre a pergunta que ela fez, né? Que se morar fora do Brasil compensa, depende muito da pessoa, do que a pessoa quer, do que ela busca pra vida dela, mas uma coisa que eu garanto pra vocês não é simples, como a gente imagina, né? Como eu ouvia muita gente falando e até eu falava várias vezes, ah, eu quero ir embora, eu quero morar em outro país, mas é muito mais complexo do que a gente imagina, porque assim tem algumas coisas que a gente precisa ter em mente, né? E uma das coisas é aprender a língua. Desde quando eu vim morar aqui na Austrália, eu percebi que tem várias comunidades que eles não falam a língua e depois eles têm dificuldade pra arrumar certos empregos, né? Porque assim, por exemplo, se você é um engenheiro no Brasil, se você não fala inglês, como é que você vai trabalhar em engenharia aqui na Austrália, por exemplo, né? Se você é um médico, né? Médico nem tem como, né? Porque assim, você tem que passar num teste de inglês. Então, e você vai se comunicar com as outras pessoas. Então, assim, pra mim o primordial é pra você se dar bem, né? E com relação a compensa ou não compensa, vai de cada um, mas assim, a língua é o básico. Você tem que falar a língua, pelo menos é o que eu penso, né? E uma outra coisa é o preço que você paga, né? De estar longe da sua família, você tem que estar ciente de que nas datas comemorativas, você não vai poder estar lá em todas elas, que você vai ver fotos da família, você vai ver todo mundo junto, menos você lá. Então, isso precisa estar bem definido, né? E você precisa estar bem forte, sabe? Porque o interessante é que a gente precisa, a gente deixa tudo pra trás, né? E tem que começar mais ou menos do zero, com relação aos amigos. Você chega num país que você não conhece, mesmo que você conheça, tenha alguém, mas você não conhece muita gente, então você tem que fazer amigos, e aqueles amigos vão ser a sua família no presente e no futuro, né? E uma outra coisa que eu percebei aqui, que isso tem que estar bem definido, porque quando chega na velhice, tem pessoas que se decepcionam muito, se sentem muito mal e... Como que eu posso falar a palavra? Eles se arrependem, se arrependem muito de ter vindo morar aqui, depois de 50 anos, depois de 30 anos, ou então, às vezes, você vê a tristeza no olhar das pessoas por ter vindo morar, porque assim, não é só, ah, eu vim morar num país de primeiro mundo, tudo é maravilhoso, não é tão simples assim, é muito mais complexo, porque a gente sente muita saudade da família. E não é todo mundo que consegue ultrapassar e entender que foi uma escolha e que aceitar a escolha que foi feita por ela mesma, né? É muito interessante, então assim, muita gente se arrepende amargamente de ter vindo morar aqui na Austrália, por exemplo. Porque ela não tem mais, na velhice, ela não tem mais aqueles amigos, aqui não é que nem no Brasil, por exemplo, que eu sou do interior. Então assim, tem os velhinhos ficam sentados lá fora, conversando, batendo papo, se a pessoa tá doente, vai os vizinhos ajudar, que é muito mais complexo, não é bem assim. Eu vejo assim que muita gente idosa aqui fica muito solitário, cai muita depressão e se arrependem muito, né, de ter vindo morar aqui, de ter feito a escolha, mas não pode voltar mais atrás, né, porque a gente não consegue mudar o passado. Então isso precisa estar bem definido pra pessoa que quer morar em outro país. E quais são os lados positivos, por exemplo, quando você... Por que que eu tomei a decisão de vir morar em outro país? Nem que não fosse pra sempre, né, mas assim, por um determinado tempo, pra eu ter experiência, porque eu pensava de uma forma diferente, eu pensava de uma forma mais comunitária, né, mais de ajudar um a ajudar o outro, por causa da segurança, né. E esses foram fatores que me fez mudar e eu também vou aprender a língua. Eu sempre tive muita vontade de aprender a língua. E como eu viajava pra outros países, então essa vontade só ia crescendo, né. E eu também queria ter experiência de ver como que era morar em um outro país. E eu acho que no meu processo de vida no Brasil, eu fui mudando, eu morei em vários estados diferentes, mais ou menos em 5 ou 6 estados no Brasil, que isso me ajudou muito no meu processo de adaptação. Então eu sou uma pessoa super adaptável. Agora sim, pra pessoas que só morou num lugar, nunca mudou, é bem apegada com os pais, é muito difícil. Muita gente que eu conheço, que veio, que estudou comigo, voltou, não aguenta. A pessoa não aguenta. Eu já tinha saído de casa cedo, né, então assim, eu já tava desapegada dos meus pais. Então não tinha problema nenhum. E como eu também morei em estados diferentes no Brasil, eu tive aquele processo de readaptação o tempo inteiro, readaptação à comida, readaptação à cultura, mesmo sendo dentro do Brasil, porque cada estado é bem diferente, né, tem as suas diferenças comparado com outros estados, né, comida, cultura, modos. Então isso foi um ponto muito positivo pra mim, que me ajudou muito a morar onde eu tô morando hoje, né. Uma outra coisa que é muito bom aqui, que eu percebo, é ajuda do governo pra quem não tem condições de se manter quando a pessoa tá idosa, né, tem muito suporte, muita ajuda do governo. E uma outra coisa que eu acho muito positivo, se você tem condições financeiras, você não vai ter a aposentadoria do governo, e você não vai ter a ajuda do governo. Se eu tiver errado, que alguém me corrija, por favor. Até onde eu sei, por exemplo, que se você não tem propriedades, bens, então assim, o governo ele te paga um salário mensal quando você aposenta, mas se você tem condições financeiras suficientes, tem vários bens, né, então o governo, ele não vai fazer essa ajuda, porque você não precisa da ajuda dele. que eu acho isso super legal, né, se você tá, tem condições financeiras, né, por que receber a ajuda do governo, isso é opinião pessoal minha, né, mas cada um tem opinião diferente. É, eu acho que é isso que eu queria passar pra vocês, espero que esse vídeo tenha ajudado, de alguma forma, e se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem mandar mensagem, me perguntar no canal. Um beijão e uma boa noite. Um beijão e um beijão e um beijão e um,